Olá, fera! Nessa questão nós temos prótons e elétrons, ou seja, o valor da carga, o módulo da carga é igual. Tanto o próton quanto o elétron tem carga elementar. O próton mais E e o elétron menos E. Então aqui eles vão gerar campos elétricos. Se a distância for a mesma, o campo elétrico vai ser igual, tudo bem? Porque a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga puntiforme é K, módulo da carga que está gerando, sobre a distância ao quadrado. Então, para mesmas distâncias, já que o módulo da carga elétrica é o mesmo tanto por próton quanto por elétron, o campo, o valor do campo vai ser igual que o próton e o elétron vão gerar em lugares com a mesma distância, tudo bem? Então isso aqui é importante para começo. E ele quer saber o campo resultante aqui no meio, tá bom? Bem no centro de cada figura dessa. Então vamos desenhar logo para a gente já ter uma noção. Carga positiva bem aqui gera campo de afastamento em relação à carga, está para cá. Carga positiva gera campo aqui, estou analisando essa agora, de afastamento também, então vai gerar outro campo para cá. Como a distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá, esses campos são iguais, eles já vão se anular ali. Esse se anula com esse, já dá zero desses dois juntos. Carga negativa gera aqui um campo de aproximação, estou desenhando. Essa outra carga negativa também gera um campo de aproximação. Então acabei de desenhar todos os quatro campos aqui, que cada uma dessas cargas gera no centro que está ali. Como esse campo aqui é igual a esse, também vai cortar. E aqui o campo elétrico resultante é nulo, é zero. Bem aqui no centro, o campo elétrico resultante é zero. Essa aqui, a figura número 1, faz parte das nossas respostas. Porque ele quer em qual das figuras o campo ali no centro é zero. Vamos agora ver esse aqui, um pouco mais detalhista esse aqui, então vamos com calma. Vamos olhar aqui primeiro para esses que estão nessa cruz de cá, tá bom? Somente as positivas. Carga positiva gera campo de afastamento. Carga positiva aqui gera campo de afastamento também em relação a ela. Carga positiva ali em cima gera campo de afastamento. Carga positiva aqui embaixo gera campo de afastamento. Então veja que vai formar uma cruz bem simétrica e perfeita. E um está para o lado, o outro para o outro, para cima e um para baixo. Essas quatro cargas positivas vão gerar campos aqui que se anulam entre si. Vamos ver agora as negativas. Essa carga negativa gera um campo aqui de aproximação. Essa outra do outro lado gera de aproximação também. Já vão se anular entre si, porque elas estão exatamente na mesma linha. Essa já se anula com essa. Então até agora está dando tudo zero. Falta a gente analisar essas duas de cá. Essa negativa aqui gera de aproximação. Essa negativa gera de aproximação também. Como elas estão na mesma linha e tem o mesmo valor, também vai cortar. Então essa aqui também dá campo elétrico zero ali no centro. Essa também faz parte da resposta, a figura 2. Vamos agora para 3 e para 4. Olhando agora para a figura 3, o que é que nós temos aqui? Carga negativa gera campo de aproximação. Carga positiva gera de afastamento. Essas duas de cá já não se anulam, tudo bem? Elas vão se juntar para cá. Carga positiva gera de afastamento. Essa outra carga positiva gera de afastamento. Então o que é que nós temos aqui? Essa vai se anular com essa, mas essa aqui elas se somam, não se anulam. Aqui tem campo resultante sem ser nulo. Então essa aqui não faz parte da resposta. Nessa vai ter sim um campo elétrico resultante. Vamos agora para essa figura 4, a nossa última. Bem aqui no centro P, nós vamos ter... Carga positiva gera campo de afastamento. Carga negativa gera campo de aproximação. Carga negativa gera campo de aproximação. Repare só, dê uma olhadinha. Essa aqui da negativa, vou até desenhar aqui com calma. Olha, vamos pegar só as da negativa aqui. Essa da negativa aqui para cima com essa da negativa aqui, só essas duas. Se a gente fizer a regra do paralelogramo, só essas duas já vai ter um campo resultante para cá. E ainda tem a dessa outra, positiva, para lá também. Então nós vamos ter aqui um campo resultante para lá, daqui para lá, que elas vão se juntar. A da positiva se junta com essas duas da negativa. Deixa eu desenhar tudo em uma figura só para que você possa ver. Essas duas da negativa já iam dar um campo para cá. E ainda tem a da positiva, que é para lá também. Aqui não vai dar zero. Aqui não faz parte da nossa resposta. Então nós temos apenas a 1 e a 2, que está aí na nossa letra E, como gabarito da questão. Um forte abraço e até a próxima.